A rocha, a rocha, a rocha encocha assim Quem já tá gostando pode vir perto de mim A rocha, a rocha, a rocha encocha assim Quero ver essa danada aguentar até o fim Dito envolvente que anima o verão A mulherada fica louca e vai descendo até o chão Dança envolvente que chegou para ficar A rocha encocha, essa vai pegar Deixa o corpinho todo mole, dê uma revoladinha Uma mão vai na cabeça e outra na barriguinha Se prepare para a dança que ela já vai começar Um swing bem gostoso, agora vou te ensinar A rocha encocha, a rocha encocha assim Quem já tá gostando pode vir perto de mim A rocha encocha, a rocha encocha assim Quero ver essa danada aguentar até o fim A rocha encocha, a rocha encocha assim Quem já tá gostando pode vir perto de mim A rocha encocha, a rocha encocha assim Quero ver essa danada aguentar até o fim Deixa o corpinho todo mole, dê uma reboladinha Uma mão vai na cabeça e outra na barriguinha Se prepare para a dança que ela já vai começar Suígui bem gostoso, agora vou te ensinar Arrocha, encocha, arrocha, encocha Assim quem já tá gostando pode vir perto de mim Arrocha, encocha, arrocha, encocha Assim quero ver essa danada aguentar até o fim Arrocha, encocha, arrocha, encocha Assim quem já tá gostando pode vir perto de mim Arrocha, encocha, arrocha, encocha Assim quero ver essa danada aguentar até o fim Arrocha, encocha Chega junto e vai A rocha me encocha, a rocha me encocha Se quero ver essa danada, aguentar até o fim Chama ela, Dudu! Nada, nada!